Corazão do meu Brasil Esse prêmio já existe há muitos anos Só para peças infantis e grandes personalidades do mundo do teatro infantil Prêmio Zilka Salaberry, diretamente do Teatro Oi Casa Grande Cida Moraes é com você Cida Moraes hoje invadindo o prêmio Zilka Salaberry de Teatro Infantil É gente, aqui, no Oi Casa Grande, no Leblon Hoje a gente está aqui no prêmio Zilka Salaberry de Peças infantis A gente está aqui com o Jorge Salmo Que vai também estar concorrendo, não é isso? Isso aí, concorrendo, melhor ator E a peça Pedro Malazarte Arara Gigante Estamos concorrendo a melhor texto, direção e melhor espetáculo E o que você acha desse prêmio? Eu acho importante, porque o teatro para criança tem que ser valorizado, estimulado Porque ele forma novas plateias e é fundamental mesmo Obrigada e sucesso, vou estar lá torcendo Obrigado, gente, tchau, tchau, valeu E o vencedor na categoria melhor ator do prêmio Zilka Salaberry vai para Jorge Salmo O que quer, eu acho que esteve ontem? O que louco, eu acho que esteve ontem? É um prêmio muito ausívoca, que é um prêmio que eu adoro, que eu admiro, que há muito tempo eu paquelo, assim, eu acho, porra, caramba, seria legal ganhar. Abre o envelope pra gente, revela quem ganhou na categoria Senado. Carlos Alberto. Gente, há nove anos o prêmio está aí, nas telas, nas jornais, o prêmio é extremamente importante porque ele consegue espaço na mídia, que isso é uma coisa escassa hoje em dia, não somente pro teatro infantil, mas também pro teatro. Hoje mesmo perdemos o tijolinho, né, do Globo, e assim, do teatro em geral, e o prêmio Zilka, ele tá aí para lutar nesse espaço, para lutar nessa qualidade do teatro infantil, para o teatro infantil de qualidade. Então a gente, todos os nossos indicados são pessoas que fizeram um belíssimo trabalho no ano passado, e hoje o prêmio Zilka, ele foi um dos pioneiros do prêmio, nessa época de prêmios, ele tem nove anos, hoje surgiram outros prêmios, e o Zilka, e o Zilka... Zilka, e o Zilka, e o Zilka, e o Zilka, e o Zilka, ele tá aí, eu acho muito legal, ele foi abraçado pela classe, a gente já tivemos aqui nos nossos palcos, a Fernanda Montenegro, a Natália Timberg, hoje nós temos com a Dona Anissete, são pessoas que, apesar de nunca terem feito o teatro infantil, apoiam essa causa nobre, essa causa do teatro infantil de qualidade. Na categoria Música, melhor Música, Marcelo Rezende. Como eu acho que hoje, fazer peça infantil é um pouco difícil, porque para você poder anunciar, para você colocar o tijolinho, é complicado, né Luana? É, a criança não é muito priorizada no nosso país, a gente não consegue nem ter educação, imagina se dá para ficar cobrando cultura, né? Então é difícil, assim, existem poucos investidores, e a gente também sofre um preconceito do próprio pessoal que trabalha, atores acham que fazer teatro infantil é como se fosse uma primeira fase, Donos de teatro não disponibilizam tempo hábil para a gente ensaiar, para montar peça, porque trata como se fosse uma segunda opção, não é horário nobre. Então realmente nós temos muitas dificuldades, mas talvez isso que faça valer tanto a pena, é, valer tanto a pena, o que não mata fortalece, não é? Então acho que é isso. Obrigada. Obrigada. Olha, eu me lembro, em São Paulo você estava fazendo o Gaspar da Váula Desgrima. Isso mesmo. Estou errada? Não, fazíamos D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Eu me lembro que eu era comissária de bordo, e o Gaspar, você deveia assistir, e eu fui, e fiquei se embevecida. Era o máximo, era o máximo. É, e a gente fez muito sucesso nessa peça, é uma linda história. Olha, sucesso, sucessinho. Amém, amém, obrigada, um beijo para vocês. Beijão, lindo. Por isso, gente, vamos ao teatro. É importante prestigiar o teatro de adultos, musicais e os infantis também. Agora é contigo, hein? Contigo e comigo, a gente chegando até a tua casa.